Nesse vídeo eu vou falar sobre diálogo. Você que tá passando aí por um problema no relacionamento, se queixando que o seu companheiro ou a sua companheira não gosta de conversar, né? Parou, acha que não é necessário e que muito provavelmente tudo é bobagem, né? Aquilo que vem de você. Pois é, será que a gente tem que deixar pra lá o fato do outro não querer ouvir quando a gente sente que tem que falar? Será que a gente deve ou não deixar pra lá? Será que a gente deve entrar num acordo? Enfim, eu vou te falar já já. Mas antes eu quero aproveitar pra dar as boas-vindas pra você que tá entrando aqui no canal. Seja muito bem-vindo. E você que me acompanha aqui há mais tempo, um beijo no seu coração. Passando uma temporada aqui em Portugal, aproveito pra mandar um beijo pra vocês, portugueses que me seguem aqui, que estão inscritos no canal. Você que não se inscreveu ainda, aproveita pra se inscrever. Tô amando a terra de vocês. E eu fico muito contente também com os comentários de vocês todos. Deixem aí. Sempre que possível eu venho aqui e respondo. E alguns viram, acabam virando, né? É vídeo. Como a pergunta que eu vou ler aqui, compartilhando com vocês as dúvidas de uma das inscritas. Com certeza o conselho que eu vou dar pra ela vai chegar aí na hora certa pra você também. E aproveito, gente, pra chamar vocês, pra conhecer e fazer o meu curso Você Pode Salvar o Seu Casamento, Você Pode Salvar o Seu Relacionamento. Gente, tá imperdível. Você que tem... Imagina uma dúvida que você tem em relação ao seu casamento, o que você deve fazer, o seu relacionamento, o que você não deve fazer. Tudo no curso só foi feito especialmente pra vocês pra mudar a sua vida. É só você acessar esse primeiro link que tá aqui ou então o site institutocrismonteiro.com.br E ali você vai ver as informações sobre o curso. É só clicar aqui que quer se inscrever. E é isso, gente. O curso é 100% online. Tá com um precinho bem legal. Gente, vamos lá, né? Vamos falar sobre essa questão aí, né? Do diálogo, da conversa, quando fica faltando. Eu vou pegar aqui pra vocês o comentário. Que foi... Cris, meu marido não gosta de conversar comigo. Nosso relacionamento tá muito ruim. O que eu faço? Olha só, né? Às vezes a pessoa, né? Como essa procura alguma coisa e só o que ela propõe é o que vale. E cada vez mais você adere àquilo e não vive mais a sua vida. Vive a vida do outro, né? E pra não encontrar, pra não arrumar problema, vai deixando de falar. Não é isso? É o que eu vejo muito acontecer nos relacionamentos que eu atendo. Das pessoas que me procuram. Que elas cedem pra não criar confusão, né? Pois é. Mas eu vou te falar aqui uma coisa. Olha só. Gente, cada um propõe alguma coisa pro relacionamento, né? Então eu proponho uma coisa, você propõe outra. Não pode, ah, o que o outro propõe só é o que fica valendo. Tem um casal que passa em sessão comigo que a esposa, ela... Falei, então o que você vai propor, né? Pro casal. Como é que vai ser a rotina de vocês? Vamos fazer uma experiência. Uma vez por semana, você escolhe a programação do casal e uma vez por semana ele. A gente até acabou aumentando, porque eles têm mais tempo e coisa e tal. Então duas vezes por semana ela escolheu o que? Uma vez eles ficariam em casa só com as filhas, com os filhos. E fariam um jantarzinho entre família e coisa e tal. E no outro dia ela sairia com ele, né? Então num programa onde eu sugeri que fizessem um revezamento. Então uma semana ela escolhe onde ela quer ir pra ele acompanhá-la. E na outra semana ele pode escolher, né? Onde ele vai... Enfim, onde ele vai escolher. Onde ele quer que ela acompanhe. E ele já é diferente. Ele gosta de uma programação com amigos. Ele gosta de chamar a família. Quer sempre ter gente em casa. Por isso que a gente separou bem. Já que ela gosta de programas, assim, mais... Mais tranquilos, mais só família. Programas mais intimistas, assim. E... E um dia ele falou, olha, né? Tudo bem, mas precisa ter o dia. Precisa ter dia marcado. Falei, ah, porque se não tiver o dia marcado, né? Vocês acabam deixando de fazer. Eu vou chegar lá, tá? No diálogo. E aí... Ele falou, é, porque eu... Ah, mas... Falei, eu percebo uma certa resistência. Né? Quando a gente fala da programação da sua esposa. Você tem uma certa resistência. Ele falou, é, porque esse programa de casal. Quando a gente chega lá é chato. A gente não... Ela não conversa. Fica quieta e tal, né? Falei, mas não conversa nada? Não, conversa alguma coisa. Mas é diferente de quando a gente chama os amigos e tal. Sabe? A minha programação tem mais entusiasmo, é mais divertida, mais isso e aquilo. Eu disse, mas não é porque aquilo que a sua esposa propõe seja algo mais tranquilo, num ambiente mais em paz, musiquinha ali de fundo, ambiente, um pianinho, um garçom servindo alguma coisa gostosa, os quadros que estão ali naquele restaurante pra você conhecer, um bistrô, um barzinho. Não é porque o clima, o ritmo é outro, que não é legal, né? Então, assim, as pessoas têm diferentes ritmos. E a gente precisa se dispor a acessar, né? Você precisa estar disposto, ou você precisa estar disposta a acessar um ritmo que não é seu. Então, conversar com esse marido, né? Você que me fez essa pergunta e dizer pra ele o seguinte, olha, eu proponho que a gente tenha um tempinho pro casal todos os dias. Então, vai ser uma hora, vai ser meia hora, porque todo mundo tem outros afazeres, família. E eu já ensinei aqui em outros vídeos, né? Como que é essa continha aí no curso também, hein? Como que é essa conta? Como é que a gente faz pra saber quanto tempo dedicar a cada coisa? Filhos, família, trabalho, marido, esposa, né? Casal. Enfim. Então, vamos supor que você tirou uma hora e meia pra vocês ficarem juntos. Meia hora desse tempo é de responsabilidade sua conduzir a situação. Meia hora desse tempo é de responsabilidade dele, né? Não é tudo seu. Então, meia hora, você pode ver o que ele propõe. É ficar quietinho, é pegar na mão, abraçado, ver TV, fazendo alguma coisa, né? E meia hora do tempo, como é a sua proposta, é conversar, como foi o dia. O que é que vocês fizeram, né? Como foi o trabalho de cada um. Enfim, contar, fazer um comentário, uma curiosidade que vocês viram no trabalho, que vocês viram no trânsito, que vocês viram na TV. Por isso que é bom estar em formato, né? Se tá faltando assunto, é o que às vezes só tá falando da família, né? Dos mais próximos e tá com os assuntos meio chatos, porque ou é pagamento, ou é cobrança. Mas veja bem, os filhos têm outras coisas. Se não tiverem outras coisas também, é porque tá faltando alguma coisa na rotina deles. Então, vamos ver o que é que eles podem fazer. De repente, uma atividade aí abandonada, um hobby. Vocês também, né? Pra ter assunto. Enfim, até o cachorrinho, né? Pode ser o tema da noite, e brincadeira, e fotinho. Deixa que você possa mostrar, né? Um vídeo que você viu, ele também. Então, assim, mostra pra ele esse vídeo, né? Olha, Marina, é isso aí. Porque a gente precisa dividir o tempo. Então, vamos escolher o tempo pra ficar junto, no final de semana também. Pode ser, às vezes, um pouco menos, mas com muita qualidade. E metade desse tempo que vocês tirarem pra dedicarem ao casal, metade desse tempo, como eu disse, é de responsabilidade de cada um conduzir. Porque fica diferente. Ah, eu quero meia hora do meu tempo, ou no final de semana, quatro horas, né? Pra mim, quatro horas pra ele, ou duas horas pra mim, duas horas pra ele. Dessas duas horinhas, eu quero uma sorveteria deliciosa. Tomar um sorvete, eu quero que você me acompanhe. E aí vai, né? Ah, eu quero assistir, eu quero mostrar umas coisas que eu vi no YouTube, e vou pegar aqui uns aperitivos, uma cervejinha, um refrigerante, pra gente curtir esse momento que eu quero te mostrar. Então, assim, o outro tá ali pra acompanhar. Mas não pode ficar escolhendo, ah, o que você escolhe é chato, o que você não escolhe. Não, né? Não é nosso papel ficar julgando. O que é isso? Que tipo de ser humano a gente é? Achar que o outro tem que escolher só as coisas que a gente gosta, né? Vamos evoluir nessa vida. E vamos nos permitir aprender com as pequenas coisas e não subestimar. Ou com as grandes coisas, às vezes, também. Quando o outro tiver vontade de fazer desde que dê, né? Então é isso. Fica aí o meu recadinho pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Se você tem vontade de ver outros vídeos parecidos com esse, só continuar ficando. Um beijo e até o próximo vídeo.